Pois é, Tatu, uma grande apreensão realizada pelo BPFron em Terra Roxa, equipe comandada pelo tenente Namur. Mais de uma tonelada de maconha foi apreendida. Os policiais estavam em patrulhamento pela BR-272 e visualizaram uma porteira aberta que dava acesso a uma plantação de eucaliptos, onde havia sinais de intensa movimentação de veículos de acordo com a polícia. A equipe então seguiu os rastros e visualizou diversos fardos de maconha, aproximadamente 82 fardos, que totalizaram 1.138 quilos e 600 gramas da droga, um prejuízo de mais de 1 milhão de reais aos criminosos. O BPFron apreende mais de uma tonelada de maconha na cidade de Terra Roxa, Paraná. Na madrugada de terça-feira, 2 ou 3, policiais militares do BPFron, Batalhão de Polícia de Fronteira, realizavam patrulhamento na área rural da cidade de Terra Roxa, durante a Operação Horus, quando localizaram diversos fardos de substância análoga à maconha abandonados. Após a pesagem, a droga totalizou 1 tonelada de 138 quilos e 600. O ilícito foi apreendido e encaminhado aos procedimentos cabíveis. Isso demonstra mais um forte golpe às organizações criminosas, um prejuízo superior a 1 milhão de reais, e demonstra a atuação enérgica da Polícia Militar e das demais forças de segurança que atuam em pró da sociedade. Fazem parte do programa Vigia e dessa Operação Interagências a equipe da Polícia Federal, BPFron e BOP, da Polícia Militar do Paraná, Tigre Cop e Goa, da Polícia Civil do Paraná, o BOP, da Polícia do Mato Grosso do Sul, Força Nacional, Receita Federal e o Exército Brasileiro, com o apoio da CIOP, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Legenda Adriana Zanotto